Fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Dessa vez galera, mais um vídeo pra série onde a gente cai num lugar completamente aleatório, né? E tem gente, velho, pra gente mandar a famosa chugelada, beleza? E tem gente! Dessa vez tinha de cair em cruzamento da sucata, meus amigos Eu não acredito que tem gente lá, né? Aproveitando aquela fase dos desafios, a galera tá caindo em peso lá Deu pra mandar uma pedrada muito boa por lá e finalizar essa partida daquele jeito Manda daquele jeito que vocês curtem, beleza? Então, caso você ainda não tenha baixado o Fortnite, prometa o link na descrição, baixa de graça Tamo junto, e agora sim, deixa muito like, me segue no Instagram, arroba Rafa Cenzato Bora pra partida, fechou? Bora lá então, rapaziada! Dessa vez partiu cruzamento da sucata, é isso mesmo Vamos ver como é que vai ser aqui em cruzamento da sucata, né? Na verdade é um pouco de sorte e azar, encontrar aquela arma boa pra poder mandar a famosa chugelada em todo mundo E não tem erro, eu não vou perder tempo não, velho, não vou perder tempo não Vambora, velho, vambora porque eu que preciso cair o mais rápido possível O ônibus passou por cima de cruzamento... Mano, cruzamento da sucata Quem diria, hein, que vocês um dia veriam algum vídeo meu falando, galera Vamos para cruzamento da sucata Não é não? Fala sério, fala sério Cruzamento da sucata É isso mesmo, ó Tende a cair bastante gente aqui E não estou errado, hein Pera lá Então, o cara caiu ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Errei feio, hein Beleza Sempre interessante, né Ter uma coisa pra complementar Que a gente sempre dá aquela esquecida básica Mas enfim Peguei toda a munição Vou dar um reloadizão básico aqui E é o que eu falei pra vocês, meu amigo 5 kills Calma aí, calma aí que a brincadeira tá só começando Na verdade acho que tá só acabando, né Porque... Podência Queria mais bala de tosse Não vou precisar E eu vi que tinha outro escudão de 50 Em algum lugar ali Eu vi passo Eu acho que eu vi passo Vamos lá 5 kills não é ruim 5 kills não é ruim Mas se tiver mais gente Eu agradeço Quando eu quero munição de 12 Não vem nas caixinhas Será que a gente Deu fim Em cruzamento da sucata, rapaziada? Cruzamento da sucata Cruzamento da sucata Ah, o escudão aqui Que eu falei pra vocês Tá aqui quietinho Só me aguardando Só me aguardando E tem um kit ali em cima também Que possivelmente A gente pode até carregar Que legal É legal carregar a grudante A grudante tá muito boa Mas pegar a vida ali Pode ser interessante Bom Eu acho que agora sim Acabou o cruzamento da sucata Galera Eu acho que agora sim Já era Então vou aproveitar Pra pegar um pouco de munição Levando em consideração Que a safe tá do nosso lado aqui E a gente pode aproveitar Pra pegar Todo o material possível Um pouco de munição Que eu tô precisando Como vocês viram Não tá muito interessante Não tá muito interessante Manter Cara, mas é muito ferro aqui Se eu precisasse Realmente Isso tem que tá compensando Bastante começar a construção Com ferro Mas É muito complicado De conseguir Eu pego mais esses Um monte de ferro É galera Já era Acho que já era Seis killzinhas Em cruzamento da sucata Galera Vocês acham que foi bom? Eu acho que foi muito bom Levando em consideração Que pô É cruzamento da sucata Né? Eu imagino que não seja assim É... Sempre Eu imagino que não seja assim Sempre Mas Como tá tendo As... As... Desafios lá De se eu não me engano Abre a baú É Abre a baú Que eu tive que fazer Ajuda bastante Faz com que a galera Venha pra cá Tem bastante gente Pegando arma Manda a famosa tijolada Meu amigo Manda a famosa tijolada Eu Sinceramente Já tive mais kills Por aqui Pra quem acompanha as lives Uma vez eu caí aqui Pra abrir baú Não consegui abrir Nenhum baú Eu queria abrir Se não me engano Não tinha uns 4 baús Pra abrir ainda Não consegui abrir nenhum Mas eu saí daqui Com 10 kills Aquela lá Foi o recorde Cruzamento da sucata Depois disso Eu não caí mais Então Agora em vídeo Cruzamento da sucata Quem diria Até eu não entendo Às vezes Minas Matreiras Cruzamento da sucata Varia um pouco Os lugares Que a gente vai cair Mas Né? Fala sério Emissãozinho aqui Que eu tô precisando Caramba Pump azul Vamos de ir Vamos com a Conhecida como Pedrada Né, velho Essa daqui Pode ser chamada De pedrada Facilmente Minis Meu amigo Não vou recusar Minis ali Nem ferrando Olha Aqui já é um lugar Que eu nunca tinha vindo Eu não tô entendendo Como tem tanta coisa Por aqui Até legal Vocês podem ser Que tem vindo pra cá Mas Eu particularmente Mini Perfeito Tem mais um baúzão Aqui ainda Lugar bom de baús Lugar bom de baús Eu particularmente Tô achando que a pump Vai ser mais interessante Galera Vamos lá Vamos de pump Porque nas últimas vezes Eu tenho Tenho utilizado mais Duas porradas Né Já mais de dois socos na cara Aquela lá Eu gosto bastante dela Vocês sabem Mas Vamos de pump Dessa vez Pump com A Tambor Que por um acaso Também foi nerfado Né Então Não está sendo a mesma coisa Mas Depois daquele comecinho Um pouco mais Agitado Partiu agora Procurar a galera Saindo aqui De cruzamento da sucata Né Cruzamento da sucata Caramba Eu sei que em algum lugar Por aqui Possivelmente Teria rift Mas eu acho que a galera Já É Porque eu não sei nem onde está O lugar da estátua zona lá Só vamos rapaziada Só vamos Só vamos Vai ser um pouco mais complicado Tem mais 20 jogadores vivos Ainda O que não é ruim Levando em consideração que A gente está com 6 kills Pô A gente está Está bem velho A gente está bem Vamos ali para prado Nossa eu jurava que tinha um baúzinho ali Vamos ali para prado Porque de prado A gente pelo menos consegue um carrinho Caso A gente Não encontre ninguém Né Ou então Não Nada Ah Olha o carrinho ali ó Tomou 46 Tomou 46 Estava na vida Ou seja Não tem nada de escudo Ou ele Corre como se não houvesse amanhã Ou ele vai ter que Me dar o loot dele Entendeu? Ó Eu particularmente Acho que ele Deu o pé Nunca faça isso Tá galera Tipo de Olha ali ó Mais uns 3 Vai correndo amigo Vai correndo amigo Vai correndo mano Vai correndo Que agora mais um tirinho Você toma velho Ele pode ter usado Escuto na real Escuto não Pode ter usado Eu vou caçar esse cara velho Até porque eu quero pegar um carrinho aqui Para poder Me movimentar um pouco melhor Por aqui né Querendo ou não Cruzamento tem lá Seus pontos negativos Mano Eu sei que ele tá aqui Agora Pra achar ele Aqui no meio dessa Treta toda Dessa bagunça Ah Tira um escudinho Tá valendo Tá valendo Tá valendo Mas o cara não Se safou não velho Ele tava fuleiro né Ele tava bem fuleiro na real Tava bem fuleiro Tava bem fuleiro Deixa eu ver aqui ó Tem o Traps Apenas Traps Bom Precisa de vida na real Precisa de bandagem Bandagenzinha agora Vai me ajudar bastante Bandagem kit Ah tem um cara ali ó Tudo bem 60 Seria apenas uma bandagem Kitzão ia me ajudar Mas bora trazer aquele parceiro ali Que ele vai ter alguma coisa Tô sentindo que ele vai ter alguma coisa Por que ele não parou Pro meu tiro né Não sei por que Cara ousado hein Cara ousado hein Eu vi que tinha quebrado uma árvore Curiosamente é o cara Que ele tava atirando Curiosamente é o cara que ele tava atirando Mas O cara deu o pé velho What? Como assim? Oh árvore Oh árvore Como assim meu amigo? Faz isso comigo não Deixa eu ver Dá uma bandagenzinha aqui Custa nada Tá Pega esse sniper galera Vou pegar por vocês Tá? Porque vocês vão falar Rafa você não pegou Vocês vão falar Rafa você não pegou A sniper lendária Eu sei que vocês vão falar Entendeu? Então eu já tô Me adiantando A isso Vamos lá Vamos lá Falta mais 5 jogadores ainda Mano Descemos com 9 kills Foi um pouquinho demorado Né? Esse 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 Percurso até aqui Porque a gente caiu em cruzamento da sucata Espero que vocês entendam essa parte Mas Calma lá Deu pra matar uma galera Em cruzamento da sucata E é isso que é o ponto É isso que é o ponto Ah É um monte de carrinho Né? Eu não tenho muita Ih mano É isso que eu vou fazer Faltam mais três jogadores Calma aí Eu tô muito afim de pegar esse drop que tá aqui, galera Vocês não tem ideia Nossa, mas ele tá tão longe Tá tão distante Por que que eu vou esperar o drop, mano? Eu tô com 75 de vida, velho Vou até usar um mini aqui pra recuperar esses dois discutinhos Não vai me custar nada mesmo Fala sério Só pra ficar arredondado, né? De 48 pra 50 Eu vou dar uma esperadinha nesse... Ah, tem um cara ali, ó Já vai nele Caramba, eu vou nele e eu espero drop, hein? Vou nele e eu espero drop Ah, ele vai mirar em mim, velho Aham Sabia que você ia fazer isso, meu amigo Vou usar Porque eu vou levar os mini mesmo Agora sim, eu vou pegar o carrão E vrum, vrum Vamos pra cima desse cara Opa Me acertando, um cober Me acertando, me acertando Opa Me acertando, me acertando, me acertando Um, dois, três e... Foi Ai, ai Ai, ai, mano Ai, ai, mano Perfeito, hein? Carrinho Vem pra cá Vamos procurar essa última galera Na verdade ainda tem mais dois jogadores Que eu não faço nem ideia de onde estão Mais esta joia Eu sei que alguém estava atirando de sniper De algum cantinho aí E eu não faço o mínimo ideia Mais que em pouco tempo A gente vai entender É muito da hora você andar de carrinho Por mais que seja bem barulhento, galera Onde, mano? Galera Vocês sabem onde eles estão? Galera Que carro? Tá conversando aí, mano Tá conversando aí O que é isso? Meu Deus Vocês viram que eu fiquei preso ali embaixo? Eu ouvi uma C4zinha, hein? Eu ouvi uma C4zinha, galera Bate Opa Opa, mano Até, até deu uma pedrada Levando em consideração que ele tá aqui também com a 12 lendariazinha, ó Mas eu vou fazer aqui a dancinha Né? A dancinha Pra poder então finalizar essa partida Mano, foram 13 kills caindo 13 kills caindo Em cruzamento da sucata, galera Essa dancinha não dá pra levar a sério, beleza? Não dá pra levar a sério É que vocês não viram o tomatão junto com o hamburgão aqui, ó Fazendo essa dancinha fica muito legal também Mas enfim, galera Essa partida vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Eu ouvi uma C4zinha, né? Eu ouvi uma C4zinha, né? Só quando tem desafio mesmo que dá pra fazer essas coisas, né? Então é legal que a gente tá mudando ali Botando uns lugares no mapa Usando pelo menos em vídeo Alguns lugares completamente aleatórios Cruzamento Minas Que são lugares que a gente normalmente não cai, né? Então, deixa muito like, galera 5 mil 5 mil não, vai 4.143 likes nesse vídeo Tamo junto, rapaziada Fui E nós, rapaziada Tamo junto, rapaziada E nós, rapaziada Mas então é Tamo junto e fui Valeu, rapaziada